Nunca vem caminhar, não se passa nem carro Porque Deus é pra Congo Vai passar em caminhar, tem que passar no Congo Deus é pra Congo Já nunca é melhor que a parte do nosso país Porque Deus é pra Congo Quando o sol depois de motovol virou o dono da zona Deus é pra Congo Samara jatou, mas ela não morreu Porque Deus é pra Congo Que é com o catáfio, complementa o seu Lourenço Porque Deus é pra Congo Acredita, mô mano Deus é pra Congo Deixa a visão com o neném, não há tribalismo Porque Deus é pra Congo Deus é pra Congo A mulher, Deus é pra Congo Deus é pra Congo Ai, que piramete Deixa a visão com o neném Um só povo, uma só nação Nos amamos, irmão pra irmão Levanta aquele que caiu no chão No moral é o chefe, sacer o também, chame ver E nos orgulhamos do nosso petróleo Onde os outros países estão nos corolhos Temos uma rica nação Os orgulhos acervam como o ventão Vai, chama o irmão Acredita Decabita com ele, não há tribalismo Porque Deus é macongo Deus é macongo Amulá, Deus é macongo DJ, Deus é macongo Não te vejo com ele, amigo de Covid Porque Deus é macongo Não te vejo com ele, Fernando e Covid-19 Deus é macongo Só pra ver chocolate na NBA Porque Deus é macongo Não te vejo que está cantando mais que ali Deus é macongo Caos, tanto amoroso, só pensa na Chelsea Porque Deus é macongo Quem é que eu comei no meu lado do país Porque Deus é macongo Acredita, mamano Deus é macongo Decabita com ele, não há tribalismo Porque Deus é macongo Ei, Deus é macongo Amulá, Deus é macongo Ei, Deus é macongo Larissa, mamano Simano, bemba, tá show na Europa Porque Deus é macongo Não te vejo que não tem um saco em um culo no bimbi Deus é macongo Não te vejo que está no estúdio do GGGKV Porque Deus é macongo Antônio Carlos me pegou e me lançou Deus é macongo Voxo que ele me ouviu e acreditou Porque Deus é macongo Grupo socorro, continua a ter pé Fusque Deus é bacongo, acredita Mo mano, Deus é bacongo De cabida ao cunene, não há tribalismo Não que Deus é bacongo Ei, Deus é bacongo Amulá, Deus é bacongo Ei, Deus é bacongo De cabida ao cunene, diga não há tribalismo Tomara o leste, tô com vocês ali Abraços vão, sargento Domingos Não conta Tárcio, Bossa e Cristóvão Mano, o mais velho Oscar Os Lembido, Mafloide, Os Caenche, Cali, Feliz, Cete Aí, os Caravana